Aqui nesse mesmo lugar Nesse mesmo lugar de nós dois Jamais poderia pensar Que voltasse sozinha depois O mesmo garçom se aproxima Parece que nada mudou Porém qualquer coisa não rima Com o tempo feliz que passou Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar Um samba canção de noel Que viu nosso amor começar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar Sem olhar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar Ah, aqui Aqui nesse mesmo lugar Nesse mesmo lugar de nós dois Jamais poderia pensar Que voltasse sozinha depois Voltasse sozinha depois Oh, yes E aí E aí E aí Obrigado.